Já chegamos aqui na pousada alagoana, hein, Vidal? A outra mãe do bucho de Roninho. Ele seca, mãe! Preguicinha, gente, delay, né? Mas vamos sair daqui a pouco pra comer... Sandwich. Não, Sandwich não, Roninho, que eu comecei a minha dieta. Olha, eu comecei a minha dieta. Não, ele não ajuda, gente, ele não coopera na dieta da pessoa. Ele só quer comer sanduíche, mas vou ver o que eu vou fazer, viu? É resistir. Não criamos coragem, né, Vidoca, pra sair? Eu quero dar uma mega dica pra você, gente, que é o cartão Melius, tá? Gente, é sério, você vai só listar o seu cartão e você ainda recebe de volta 1,8% de cashback pra você fazer suas compras online. Ou seja, você vai gastar com o cartão decreto, zero anuidade e ainda vai ter até 1,08% de dinheiro devolvido pra você fazer suas compras. O cartão é master, tá? Internacional. Contra o controle do seu cartão pelo celular. Fala sério, gente. É muito, muito, muito top. Aqui no site você pode fazer o seu pedido, tirar todas as suas dúvidas. É só arrastar aqui pra cima que vai direto pra esse site aqui da Melius, gente. Aproveita! Ajuda ela, Roninha, ó. Vai! Ô, meu Deus, como sofre! Vamos chegar, né? Tá morrendo. Menina, olha a pose de albéria. Ela ainda bota o pezinho do lado, né? Não pisava o pé dela. Também dá mal. Eu cansei de subir nas escadas, gente. Ai, meu pai. Olha a outra, gordinha. Comprar as mangas tudinho, foi. Mas tá dietando hoje. Fico estressada. Só porque subir as escadas, né? Exercício. É o meu que não entrou hoje. Ô, meu Deus. Vai entrar, tenha fé. Eu tenho, mulher. E as contas que tu espera. As contas... Ai! Mas tá chegando. Tá chegando os contratozinhos dela. Ela tá gostando. A viagem foi promissora, não foi? Tem que ser produtiva. Não gosto de dedo, não. Não, adora. Toda vez que a gente namora, eu chamo a Eliana e os dedinhos. Ele... Ele... Legares, polegares, onde estão aqui? Você adora, Vidoca? Gosta não, é? E tu não gosta, é? Não, dedo não. Gosta de outra coisa, né? Ficou todo mundo aí no direct querendo saber qual era o meu segredinho. O truque vinha pra boca. Parece ser maior, fica mais vermelhinha, gente. Olha como fica bafo. E é o meu Uplips, tá? Um gloss, gente. Ele é com ácido hialurônico, gente. E aí você passa, já dá um formigamentozinho na boca. Cinco minutinhos. Ela já tem a impressão de ser bem maior do que é. E aí deixa toda vermelhinha. Eu tô muito apaixonada nisso aqui, gente. O meu gloss é pra todo canto que eu vou comigo. Toda hora eu tô passando. E olha como fica toda definida a boca, gente. Ele faz todo o contorno. Fica simplesmente incrível. Nossa, eu tô muito apaixonada. Real, mega vale a pena. E tem um preço muito, 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 muito bom mesmo. Super indico aqui pra vocês. Nossos filhos pra lanchar, não foi? Oba! Olha, olha. Pagar o lanche, né, mamãe? Não, não tem que pagar certo. Olha o debt. Eu já perguntei o debt, né? O ar, aquele ar. Olha, o arroba, é? O pé da arroba. O meu Deus, o meu Deus, tá viciado. Olha o outro, como é fã. Luzinha, olha a minha gente. Temos no federal aqui com o meu sanduíche. Quer dizer, eu não vou comer, né, amiga? Não, eu vou lá comer pouco. Eu vou só olhar que eu tô de dieta. A hora dessa Marília tá morrendo, minha nutre. É, Vi, é culpa dele, viu? Não, não tem culpa de nada. É sim, mas... É culpa de nada. Vamos deixar pra gente começar na segunda, né, doutora? Porque assim, não tá fácil. Delícia, gente, federalzinho. Vou dizer uma coisa. Deus bem, Zé, vamos, minha filha. Tem. Não é? É um na mão, mais dois. Três sanduíches. É um menino. Junto, vai comer três sanduíches. É um menino. Come quatro, deixa mais. É. Mulher, tu não tava de dieta, não é época dessa. Ah, tem tempo. Olha.